Eu acabei de colocar 100 mil gemas nessa conta nova dos tambogás. Coitada, mano, a conta só tem os dois visuais básicos do jogo. E durante os próximos 30 dias, o meu objetivo vai ser completar a coleção de skins inteira desse jogo. Dia 1. A gente começou dando sorte, mano, em lançar isso aqui, uma roda especial. Pela bagatela de 2 mil gemas, é garantido pra você conseguir uma skin especial. E a gente já vai começar girando 5 dessa roleta, gastando 10 mil gemas, cara. Aqui não importa exatamente qual especial que eu vou conseguir, porque o objetivo é eu conseguir todas, mano. Mas eu já tenho aqui do dragão. Vou conseguir agora a minha segunda especial. Por favor, não. Ah, não. Não, repetida não. Eu não acredito, mano. A segunda veio repetida. A terceira veio uma nova. Veio do Capitão Dourado. A quarta veio do Menino Sem Roupa. Que que é isso aqui, rapaz? Tá de brincadeira? E a quinta, por favor, não vem repetida. Veio do Teixou Kugan. Acho que eu nunca vi na minha vida uma conta que tem 4 lendárias e mais nada, mano. Olha isso. Mas a gente ainda tá muito longe de conseguir o nosso objetivo. Eu fiz as contas e tem no total 372 skins nos Tambogás. A gente só tem 4. Então tá na hora de começar a girar. E eu acho que vai ser mais fácil se a gente começar completando os visuais comuns e aumentando conforme o tempo. Então o que eu vou fazer é girar 100 roletas comuns e ver o resultado, mano. Nos primeiros 10 giros eu não consegui nenhuma repetida. O que é ótimo, mano. Mais 10 skins pra minha coleção. Mas na segunda roleta a gente não teve a mesma sorte, mano. Eu acabei tirando duas duplicadas, mano. Na terceira eu só consegui uma duplicada. E tirei até uma lendária, mano. E na quarta eu acabei tirando umas duas duplicadas e resolvi parar por aqui. Porque essa vai ser a parte mais difícil do desafio. Se você não sabe, a roleta do Estambo, ela tá num tipo de rotação. Onde nem todas as skins estão disponíveis na roleta, mano. E eu acabei tirando skin do Chique, inclusive, né? Ou seja, dessas 300 e tantas skins que eu mostrei pra vocês, eles selecionam algumas pra colocar na roleta do dia. Então não importa, mano. Mesmo que eu tenha 1 milhão de gemas, eu não vou conseguir todas as skins se eu ficar só girando que nem maluco. Daqui a pouco eu só vou começar a tirar a duplicada, cara. Então o que eu fiz foi girar 30 roletas do do Raro e 30 do Épico pra ver se eu conseguia menos duplicadas. E fazer isso realmente parecia estar dando certo, mano. Porque nessa brincadeira eu já consegui um total de 48 skins, mano. Contando com uma quinta especial que eu acabei tirando, velho. Isso! Eu tirei uma especial! Isso! Mas pro final da roleta eu tava tirando muitas duplicadas, mano. Ah não, velho. Duplicada de novo não, não acredito. Então não compensa eu ficar girando mais hoje, velho. Eu vou ficar gastando minha gema à toa. E agora a gente tá no dia 2. E pelo visto as raras continuam na mesma rotação, mano. A mesma coisa. Mas um jeito de conseguir skin que eu esqueci que você pode fazer é ativando os Tumble Pass Premium. Ele custa 1.200 gemas, né? Então eu vou ativar. E só de eu fazer isso, mano, eu recolhendo esteiras, eu posso conseguir todos esses prêmios aqui, cara. Que é bastante coisa. Como que eu consigo estrelas, tu me pergunta? É vencendo partidas, cara. Claro. Eu consegui vencer a partida, mano. Perfeito! Vamos ver quantas estrelas isso vai me dar. E olha, mano, eu já consegui desbloquear a primeira área, velho. Que vai me dar um visual lendário aleatório, o Serial Killer que eu não tinha. E também um comum ou melhor. Perfeito, mano. Não foi um comum, mas foi um que eu não tinha. É Swimmer Bárbara, então tá ótimo. E o que eu posso fazer, velho, é também usar gemas pra ir desbloqueando as próximas áreas, tá vendo? Ó, é 30 gemas tudo, cara. E tá compensando muito, velho. Porque, por exemplo, essa roleta aqui do Raro ou Melhor custa em tese 90 gemas. Mas pra eu conseguir ela aqui nesse passe, eu só tive que gastar 30, mano. Então faz todo sentido, cara. Aqui eu vou gastar 30 gemas pra conseguir 50, tô de boa. Mais 30 pra conseguir 50. Mais um emote aleatório e a gente vai passar pelo passe inteiro, mano. É, faz sentido. É um passe, né? Você passa pelo passe, eu acho. E no final, depois de pegar absolutamente todas as recompensas do passe, eu consegui. Mas essas 7 skins novas, mano. Eu confesso que eu esperava mais, velho. Acabou que não aumentou tanto assim a minha coleção, porque eu tirei algumas repetidas. Mas o que tá mais me preocupando mesmo é eu conseguir essas 22 lendárias que tão faltando, mano. Vai ser muito difícil isso, velho. E é por isso, mano, que eu não tenho muita opção, cara. Mas eu vou ter que gerar de novo essa roleta especial, velho. Ainda tem muita skin aqui que eu ainda não tenho. E vamos ver, cara. Eu vou gerar 5. E por favor, não me dá skin repetida, velho. Por favor. Não! De novo esse dragão, cara. Não aguento mais. Vai, vai. Vai uma nova. Uma nova, finalmente, tá? Consegui mais uma especial, beleza. Vai. Sem ser repetida, eu tenho essa ou eu tenho? Não tenho? É a duplicada, cara. Eu não aguento mais. Tá. Não! Ah, velho. Não! Não, isso é injusto. Stumble Guys, por favor. Me dá uma skin nova. Inacreditável, cara. Eu acabei de gastar 10 mil gemas e eu só consegui uma especial nova, velho. Mas pelo menos eu consegui muitos Stumble Tokens. Muitos Stumble Tokens. E eu vou gerar todos eles, mano, pra tentar conseguir uma skin nova, velho. Olha isso, mano. Ela só me deu dois personagens novos, velho. Ela tá muito ruim também, cara. Eu preciso esperar essa rotação mudar, mano. A única roleta que eu ainda não girei foi essa aqui, cara. E ela parece ter personagens que eu ainda não peguei, mano. Então, lá, se vão mais 2.200 gemas, vamos gerar 10 delas, cara. Só que a Avera, ela pode vir também emote, cara. Eu não quero isso, nem pegada. Ah, já veio um novo. Perfeito. Já tá valendo a pena essa roleta. Mano, só vem emote. Para! Não! Para de vir emote, pelo amor de Deus! Finalmente uma nova. Finalmente, finalmente. E no final de tudo, eu também só consegui duas skins novas, velho. A maioria das coisas foi emote pegada que eu tirei, cara. Eu não acredito. E só pra finalizar o dia, eu vou gerar de novo essa roleta que ainda compensa, mano. Ela tem muito especial que eu não tirei, hein. E por favor, 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 vamos dar uma no... Hoje não é bem o dia de sorte, não, velho. Vamos pro dia 3 logo, vai. Hoje já é o dia 3. E hoje eu vou ter um objetivo diferente, mano. Foi lançada uma roleta nova, chamada Roda de Piloto. Que tem no total 32 skins diferentes pra gente pegar. E o meu objetivo vai ser conseguir as 32 skins. Mas antes, eu vou aproveitar que a roda especial ainda tá ativa, mano. Eu vou dar uma giradinha aqui em duas pra ver se eu consigo alguma especial nova, né. E vamos ver, por favor. Essa eu tenho? Essa eu tenho? Não tenho, mano. Perfeito. Tá, me dá mais uma nova, mano. Me dá mais uma nova, por favor, cara. Cai, raio. Não, droga. Eu já tirei esse dragão mil vezes, velho. Pelo amor de Deus. Eu fiz a conta e atualmente eu tenho 14 das 32 skins que estão nessas roletas. E já vamos começar a girar 10, mano. Pra aumentar esse número, cara. A primeira skin que eu tirei já foi uma repetida, mano, do Mel. Vamos girar mais pra ver se a gente consegue mais alguma coisa, mano. Ó, eu tirei do Panda, mano. Ela é nova, perfeito. Outra nova do Doutor Adlove. Outra nova do Leão, mano. Perfeito isso. Outra lendária que eu não tinha, mano. Nossa, essa roleta foi muito boa, mano. Eu consegui 5 skins novas, cara. E agora falta bem menos, mano. Só faltam 13. Eu continuei girando, mano. E eu acabei dando muita sorte de vir em várias skins que eu não tinha, cara. Nessa segunda roleta, por exemplo, eu tirei de novo 5 skins novas, cara. E o meu placar já subiu de 19 pra 24. Faltam só agora 8 skins pra gente completar essa roleta. Na próxima roleta eu consegui 3 skins novas. Aumentando o número de 24 pra 27. Só faltam 5, mano. Só que, claro, agora a cada giro fica mais e mais difícil conseguir a skin que eu quero, velho. Tanto que nessa nova roleta eu só consegui uma nova, mano. O guaxinim eu tirei na primeira roleta que eu fui girar. Isso, mano! Eu consegui! E ainda tirei uma duplicada dele depois, hein? Brincadeira, pra quê, hein? 29 de 32. E depois de uma roleta inteira, só de duplicadas, eu girei de novo e... Isso! Isso! Consegui o ciborgue! E perfeito! 30 de 32, agora só faltam duas, mano. E eu tirei o ciborgue de novo, né? Óbvio, brincadeira. Isso! Isso! Eu consegui o Dark Slide, mano! Agora tudo que eu preciso fazer é tirar o Mímico nessa roleta, velho. Vai, Mímico! Mímico! Eu consegui! Eu consegui! Eu fechei a roleta, mano. Eu não preciso nem mais girar, vai cair duplicada. Tá aí, as duas skins que me faltavam. E com isso, a gente já pode marcar 32 de 32, mano. Absolutamente todas as skins estão marcadas. O que significa que agora eu tenho todas elas no meu perfil e tô muito mais perto de concluir o meu objetivo final de ter todas. Atualmente no dia 13 eu tenho 115 skins. Então faltam só 257 skins pra gente completar tudo. Hoje é o dia 4 e hoje vai ser um dia diferente, mano. Eu já tô vendo aqui que liberaram uma nova roda, cara. A roda do Edito Antigo, que tem várias skins que eu não tenho. Mas hoje o nosso objetivo vai ser só um, mano. Completar o máximo de skins comuns que faltam pra gente. E se a gente olhar aqui embaixo, mano, talvez ela seja que tenha a maior quantidade, velho, que tá faltando, cara. Aqui estão as 27 skins comuns que faltam pra gente completar tudo. E o principal jeito que a gente vai ter que usar pra conseguir essas skins é girando essa roleta básica aqui, mano. Do visual comum, ou melhor. Que dá 35% de chance de conseguir uma skin comum. A gente já vai girar 10 e ver como é que tá a rotação, quantas skins a gente já consegue pegar, mano. O bom é que isso também já vai me ajudar nas skins incomuns e raras também, cara. Que você tira bastante nessa roleta. Mas tá, eu tirei a minha primeira comum. Ela é nova, a Swimmer Bia. Eu tirei o Stick de novo, brincadeira, hein. Eu tirei o Sailor Sun. E pelo visto, mano, não tá vindo muita desuplicada as caras na parte de skin comum, velho. Eles devem ter alterado a roleta, mano. Isso é perfeito. Mais uma nova. E tá aqui, mano. 3 skins novas comuns. Então a gente já pode marcar como verde as skins que eu consegui. E agora, falta um só, 24, mano. Pra eu completar todas as skins comuns. E, mano, essa roleta tá valendo super a pena, velho. Eu girei ela de novo. E só 2 das 10 viraram duplicadas, cara. A gente conseguiu mais 3 comuns. E agora só falta 21 pra completar nossa coleção. E vamos continuar rodando, mano. Oh, eu tirei o Cadu. Eu girei mais 2 roletas. A primeira me deu mais 2 comuns. E a segunda me deu uma do chefe. A gente já fez 1 terço das comuns que a gente precisava pra completar a coleção, mano. E ainda faltam algumas. Perfeito, mais uma, mano. Stumble James. E nessa brincadeira, eu também tirei o Bombeiro. Agora só faltam 16. Daí eu continuei tirando as skins comuns. Começando com Thomas Score. Depois veio a do Yukon-san. A próxima foi a Farmer Caleb. Depois veio o Pioneer. Depois o Mobster-su. E agora, como vocês podem ver, mano, só faltam 12 skins comuns pra gente completar, cara. E essa vai ser as mais difíceis de conseguir. E depois de tirar mais uma skin comum... Isso! Eu marquei mais uma skin aqui da lista, cara. Mas antes de a gente tentar completar já essa coleção de comuns, mano, eu percebi que eu tô tendo o foco errado. Porque depois de todo esse progresso, mano, olha só as skins que faltam pra mim, mano. Como vocês viram, 11 comuns. Faltam aqui 4 fileiras de incomuns das raras. Eu também tô muito perto, mano. Só falta 2 fileiras e meia, tá vendo? 10 skins. Só que agora das épicas, mano, olha o quanto que falta, cara. 16 fileiras de épicas e de lendária a mesma coisa, mano. 20 fileiras de lendárias diferentes. Então a partir de amanhã eu vou mudar meu foco, cara. E esse meu novo foco vai ser em conseguir épica e lendária. Hoje é dia 5 e como eu falei, o meu foco vai ser em conseguir as épicas e as lendárias, mano. E hoje a gente foi agraciado com uma nova roleta que vai ajudar muito, mano. Uma roda lendária, cara. Mas antes de eu girar ela, eu vou querer rolar duas dessa roleta especial, mano. Porque ela já vai sair em duas horas e tem algumas skins ainda que eu não tenho, cara. Então, por favor, caiam elas, mano. Por favor, velho. Pera, tá, caiu. Caiu, eu não tinha, mano. Perfeito. Mais uma especial nova e, por favor, outra, 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 outra. Essa eu tinha? Eu tinha. Tudo bem, mas pelo menos com isso eu consigo 700 stumble points. E com eles eu consigo girar mais dessa roleta do visual épico, mano. Eu já vou começar girando 10, mano. Vamos ver quanto das épicas a gente vai conseguir, cara. E nessa brincadeira, mano, eu acabei tirando 6 duplicadas e 4 novas, mano. Eu ainda tô tirando muitas duplicadas, velho. O que não era pra eu estar acontecendo, porque eu não tenho tantas épicas assim se for comparar com a quantidade pra eu desbloquear, mano. Isso é por causa daquela rotação que eu expliquei pra vocês. Nem todas as skins que estão aqui estão disponíveis na roleta, mano. Por isso eu vou girar mais algumas vezes essa roleta épica, mas eu não vou ficar focando nela, mano. E vai chegar num ponto que eu vou soltar girando e conseguindo outra skin duplicada. E aconteceu o que eu falei, mano. Na próxima roleta que eu girei, as coisas continuaram boas e eu tirei 4 novas skins. Só que na segunda eu só tirei 3 novas skins. Na terceira eu só tirei uma nova, que era lendária. E na quarta aqui de novo, mano. Todas as épicas são duplicadas, velho. E eu só tirei uma lendária nova, cara. Girar essa roleta sem o pessoal atualizar não tá compensando, mano. Então eu vou ter que guardar aqui meus pontos estambul e girar outra roleta, mano. Eu vou focar agora na roleta lendária, cara. Tem muitas lendárias que eu não tenho, velho. Eu acabei de listar todas as skins que dá pra ser tirada na roleta. E no total, dá 16 skins que eu posso conseguir. E dessas aqui na lista, as únicas que eu realmente tenho são o Ciborgue e a Banana. Duas de 16 skins, mano. Então tá valendo super a pena eu gerar essa roleta e eu não vou nem perder tempo, mano. Eu vou gerar logo 10 dela. Tomara que eu consiga 10 skins novas, cara. Tá, esse tubarão eu não tinha. Eu já consegui uma nova. E aqui não importa, mano. Eu tô nem ligando pra qual skin qual eu consiga, velho. Eu só quero skin nova. Nyan Best é nova. Perfeito. Até agora, nenhuma repetida, velho. A do bebê eu também não tenho. Perfeito, cara. 3 sem ser repetida. Agora, por favor, me dá uma quarta. Essa eu não tenho. DJ Jet. Quarta skin lendária que eu não tinha, mano. Nossa, vai ajudar muito a completar a coleção, velho. A do panda. A do panda também não tinha skin lendária. Agora, qual que vai ser a sexta? Essa eu também não tenho. Mano, nenhuma repetida até agora, velho. Que sorte, cara. Tá, isso, isso. Peguei a Mr. Invisible. Sétima skin sem ser repetida. Agora a oitava foi a Pixel Gal. Eu também não tenho, mano. Não é possível que eu vou tirar 10 sem ser repetida, velho. Toda muita sorte, cara. Agora as chances aumentam. Essa skin também é nova. E agora a décima, mano. Por favor, pra completar tudo, cara. É. Acabou que foi uma repetida, né? Não tinha muito o que fazer. Mas 9 skins novas, mano. Valeu super a pena, velho. Apesar de que eu gastei 6 mil gemas nisso aqui, né, mano. Mas olha como só nessa brincadeira a nossa coleção aumentou muito, velho, de lendárias, mano. Só que ainda assim, faltam muitas pra gente completar, velho. E tá aqui o nosso progresso, mano. 11 de 16 skins já foram conseguidas. Faltam apenas 5. Capivara, Sprinkles, Inside Out, Shibigai e Dark Angel. E apesar das nossas chances ainda serem menores, mano. Eu acredito que ainda compensa eu gerar pelo menos 3 dessa roleta. Ou 5. Pra conseguir as skins que faltam, velho. Então vamos gerar, cara. Por favor, mano. Me dê sorte. Me dê 5 skins que faltam. Não, tá. A primeira foi repetida. Tudo bem. A segunda, cara. A segunda, por favor. Não seja repetida. Não. Caiu duas vezes nela. Eu não acredito, cara. É muito azar, velho. Eu não acredito, mano. Por favor. Terceira skin também repetida. Mano, me diz que eu joguei 3 mil gemas fora, velho. Por favor, não. Tá. Uma das skins foi nova. E a última, por favor, cara. Outra nova também. Não. Nossa, cara. Agora eu dei muito azar, velho. Eu tirei 4 duplicadas. Duas iguais ainda. Olha isso. E só uma nova, mano. Mas tudo bem, mano. Pelo menos a gente fez já um pouco mais de progresso aqui nas nossas skins lendárias. Acredito que por agora não tá compensando eu gerar mais essa roleta, velho. E amanhã, dia 6, vai ser um dia importante, cara. E a gente vai ter um novo passe. Falta apenas 20 horas pra ele acabar. E eu finalmente vou ter que dar conta dessa roda aqui do Egito antigo, mano. Tem muitos skins que eu ainda não tenho aqui, velho. A gente termina o dia com 193 skins e faltam 177 pra gente completar, mano. Dia 6 e hoje a gente vai ter duas missões, mano. A primeira é que foi lançado um novo passe, cara. E esse passe aqui tá muito bom, velho. No fim dele eu posso ganhar uma skin especial, mano. Fora todos os outros benefícios. A segunda coisa é a gente pegar as skins da roda do Egito antigo que ainda faltam pra mim. Mas vamos começar pelo passe primeiro, mano. A gente já vai ativar ele. Vai custar 1.200 gemas. Mas conforme eu falei antes, eu já vou ativar tudo usando essas gemas aqui, cara. E depois de passar um tempinho comprando tudo... E agora, mano, o passe inteiro tá concluído, tá completo. E vamos começar do zero, mano. Primeiro a gente vai conseguir essa skin aqui, Jetpack Jones, lendária, nova. E eu não tinha. E a gente vai poder roletar os visuais de graça. Depois eu pagar, né? Pra ver se eu consigo coisas novas, mano. Essa roleta comum, por exemplo, eu tirei esse cara aí de futebol americano. Que eu também não tinha, mano. Então já ganhou dois esses skins aqui com esse passe, velho. Só que a roleta rara acabou tirando esse duplicado. Mas vamos seguir girando, mano. E dá uma skin nova. Ah, repetida. Repetida de novo. O bom é que boa parte das gemas que eu gastei aqui eu consigo recuperar, ó. Tá vendo? Só que, infelizmente, a maioria das skins que eu fui tirando era repetida. Ó, skin nova, mano. Luiz Bale. Terceira skin nova do passe. Tirei também uma lendária nova, mano. Quarta skin nova do passe. Agora sim, tá ficando bom. A minha quinta skin. Nova, Athena. E essa aqui é a última roleta, mano. Antes de eu resgatar a skin especial. E ó, veio uma raposa aqui. Eu achei que era repetida, mas não é não, velho. A sexta skin nova que a gente consegue nesse passe. Esse ursinho é a sétima, mano. O ursinho nem tava na roleta, então é muito bom conseguir ele. E melhor que isso tudo, a gente também tem o emote especial. E também a skin especial do Liquid Rainbow, mano. Vou até equipar no meu personagem, mano. Meu amigo, eu tô bonito, hein, rapaz. Agora tem até um coração novo aqui, mano. Que da hora, velho. Olha só. Muito maneiro, mano. No total me deu oito skins novas. Então até que compensou bastante o passe. Mas tá na hora de focar nessa roleta, velho. E essa é uma roleta que tem muitas skins, mano. Como vocês podem ver, cara. No total ela tem 32 skins. E delas eu já tenho 20, mano. Mas ainda assim tá compensando girar, cara. Porque daqui pra frente vai ficar mais e mais difícil. A gente conseguir sequer uma nova skin, mano. E a gente já conseguiu uma só com os giros dessa roleta. Então tá valendo a pena, cara. Porque é claro, né? A chance de vir repetida ainda é muito alta, mano. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir em 10 giros. Terminaram tudo e eu só consegui duas skins novas, cara. E foi a do Remesis e desse Beret e Flint. Inclusive, eu tô curiosidade, mano. Existem duas delas, velho. Dois skins com o mesmo nome, mas com visuais diferentes, cara. Aposto que essa tu não sabia, velho. Ainda assim, acho que isso aqui foi só um azar, mano. E vamos continuar girando, cara. Aí, já consegui uma skin nova, mano. Perfeito. Outra skin nova. Isso! 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 Essa é uma das lendárias que eu tava precisando, cara. E no final, esse giro já foi muito melhor, cara. Eu consegui 4 skins novas, velho. Faltando agora só 6 skins pra eu completar essa roleta. Então vamos girar, mano. Girando de novo, eu consegui outra skin nova que tava faltando. E agora, a gente já tem 29 das 32 skins que tem essa roleta. E a partir desse ponto, cara, acho que não compensa mais eu ficar roletando. Eu vou só gastar minha gema à toa. Então eu vou esperar a roleta de amanhã, que essa aqui acaba em 3 horas, pra eu ver qual que é a novidade. A gente termina, então, o dia 6 com 210 skins. E agora só faltam 153 skins no total. Chegou o dia 7 e a gente tem muitas novidades pra trabalhar, mano. A primeira coisa é que eu percebi que aqui na aba de torneios, mano, você pode coletar também recompensas. Dependendo do número de medalhas que você consegue. E as duas recompensas finais que me interessam é a skin Laser Shark, que eu não tenho. E melhor ainda, a skin Especial Twister. Que, pelo que eu vi, ela não tá disponível em nenhuma das roletas. Então, participando de torneios vai ser o único jeito da gente conseguir ela, mano. E começou o torneio, mano. O objetivo é simples, cara. Quanto mais tempo a gente sobreviver nesse blockdash, mais daquelas medalhas a gente ganha. A fase 1 tem 16 pessoas que tem que ser eliminadas, mano. E é aqui que o pessoal todo morre, velho, nesse negocinho aqui. É, o pessoal todo, é... Pelo visto, incluindo eu, né. É uma brincadeira. Morrer na primeira, mano. Mas tudo bem, mano. Mesmo morrendo tão rápido, eu já consegui 50 dessas medalhas, mano. Que eu posso pegar até essa segunda que recompensa. Eu vou ter que ficar jogando esse modo torneio bastante pra conseguir o Twister. Mas... A gente ainda tem 9 dias pra fazer isso, de acordo com o tempo. Então eu vou fazendo ao longo da série. Agora, o que eu preciso dar uma olhada são nessas 3 roletas novas que apareceram, mano. Começando com essa primeira roleta aqui, eu acabei de fazer os cálculos. E eu já tenho 27 das 32 skins dessa roleta, mano. Pra que apesar disso, eu vou ter que gerar ela, mano. Porque a gente já tá com tanto skin, cara. Qualquer uma agora dessas 5, mano, vai realmente importar muito pra gente conseguir. Então o nosso objetivo é conseguir a lendária, o Capitão Diamond Heart. As duas incomuns de pirata que faltam. E as duas lendárias de esqueleto que faltam. Primeira roleta, tudo duplicado. Ai, passou muito perto da conseguir especial, mano. Vocês viram? Preciso muito dela, cara. Aê, finalmente tirei o primeiro pirata, mano. Agora só faltam 4 skins, velho. Acho que eu nunca fiquei tão feliz de tirar o nome comum na minha vida. E eu acabei também tirando o segundo pirata, cara. Isso a gente já pode marcar aqui de verdinho. Mais 2 skins. E agora só faltam 3, mano. Capitão Diamond Heart. Eu amo esqueleto. HW Bonefield. Todas elas são lendárias ou especiais, mano. Então eu sinceramente nem sei quanto tempo vai demorar pra conseguir, cara. Só sei que vai demorar bastante. E quer saber, cara? Pra eu conseguir concluir esse desafio, eu vou ter que fazer um bugzinho. Mano. Não sei se você sabe, mas... Se você comprar, por exemplo, 10 roletas. E depois que você clicar, você cancelar. O seu dinheiro gasta. E o jogo computa automaticamente as roletas que você conseguiu. Então o que eu posso fazer é comprar essas 10 roletas. A gente não tem a animaçãozinha delas. Mas eu posso ver aqui se eu conseguir alguma das skins. E dá pra ver, mano. Olha. Essa roleta. Eu consegui a do esqueleto coração, mano. Apesar de que não mostrou, né? Então só faltam duas, mano. A do Capitão Diamond Heart e do HW Bonifield. E essas são skins muito raras, mano. Então eu vou ter que continuar fazendo esse método, velho. Eu vou quitar aqui de uma. Duas roletas. Três roletas. Quatro roletas. E agora? Não é possível, cara. Será que eu não consegui, mano? Eu consegui o Diamond Heart. Tá aqui, cara. E eu também consegui o HW Bonifield, mano. Então apesar de gastar bastante gema. Todas as skins que estão aqui, eu já tenho na minha conta, mano. Mas aí que tá. Não vai ser só essa roleta que a gente vai tentar hoje, velho. A próxima vai ser a Roda Stambo. E essa próxima roleta é ainda pior, mano. Eu fiz as contas e eu já tenho 30 das 32 skins, mano. As únicas que faltam são do Mímico e a do Goblin Mac, cara. Mas apesar disso, eu tô me vendo sem solução, mano. Eu preciso roletar isso aqui, cara. Só que, óbvio, eu vou cancelar a roleta e ver se eu tô conseguindo as skins. E apesar de ser pouco e parecer não fazer sentido, velho. Pegar naquela roleta que 30 vai vir duplicado e duas eu tenho. Mas esse é o único jeito que me sobrou de conseguir essas skins, cara. E aparentemente tem essa primeira roleta. Eu não consegui nada. Então eu vou colocar pra girar algumas vezes. E vamos ver se agora foi, cara. Pera, acho que eu consegui uma lendária, hein. Tá aqui, Goblin Mac, mano. Já podemos riscar da lista. E o Mímico, eu também consegui, cara. Tá aqui, ó. Mime Grimaldi. Então mais uma roleta completa com 32 de 32. E a gente termina o dia 7. Tendo 217 skins. Só que ainda falta a gente desbloquear, mano. 146, mano. Ainda a maioria é skin lendária e skin especial. Hoje a gente tá no dia 8. E acho que finalmente chegou o dia de eu tentar terminar a minha coleção de comuns, mano. Ainda faltam 10 pessoas. E eu vou tentar completar ela. Porque pelo que eu vi, ela é uma das poucas roletas que, de fato, tem todas as skins disponíveis pra você conseguir, mano. E depois do primeiro giro, tudo duplicado. Isso aqui vai ser difícil, mano. E eu digo isso, cara. Porque, apesar de, como eu falei, ter muito mais épicas e lendárias que eu não tenho, como todas essas aqui, mano. Elas não estão disponíveis na roleta épica, cara. As que estão disponíveis são sempre as mesmas, mano. Skins que eu já peguei um milhão de vezes. E sempre vem duplicado. Então não compensa gerar isso aqui. Não agora, pelo menos. Tem que esperar atualizar. A roleta comum, pelo menos, tem algumas skins que eu ainda não peguei, mano. É, essa aqui não é o caso dela, não. Isso! Mas essa é, cara! Não foi uma comum, mas pelo menos a gente tirou uma que não fosse duplicada, mano. E pra saber se existe naquela roleta mesmo, mano, eu tenho um plano. Eu capturei uma imagem das 10 skins em questão. E toda vez que eu ver uma delas na roleta, eu sei que é possível conseguir e eu vou marcar com certinho. Agora eu só tenho que decorar elas pra saber se tem mesmo, né? E tá, nesse primeiro giro aqui eu não vi nenhuma dessas comuns, mano. Mas eu tenho que ficar atento, velho. Olha! Eu vi uma, eu vi uma, eu vi uma, eu vi uma! A menina ali, aquela menina! Essa menina aqui tem, a gente já viu. Difícil é só conseguir ela, né? Ah! Aquele soldado também, mano. Ele também tem, cara. Perfeito. Ô, vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro! Vaqueiro é novo, eu consegui ele, mano! Isso aqui merece até um cheque de outra cor, velho. Um cheque amarelo. E eu segui marcando todos esses skins que eu via que tinha de fato na roleta. Aê, mano, tirei o Cristiano Valdo! Perfeito, cara! Eu posso estar errado, mas durante todos os meus giros, cara... Todas essas seis skins eu consegui encontrar na roleta. Apesar de não tirar elas, né? Só que essa daqui, Stumblejack e o Gold Digger, eu não achei, mano. Pode ser que tenha elas de fato e eu só dei azar. Ou pode ser que elas não estejam na roleta comum. Eu vou ter que fazer alguma outra coisa pra obter elas. De todo jeito, como eu marquei aqui, tem pelo menos mais seis skins que a gente precisa conseguir. Então vamos nessa, mano, porque eu quero completar essa coleção hoje, cara. Isso! Isso! É, na verdade eu já tinha essa skin. Ah, tá bom então. E agora sim, rapaz! A gente tirou a nadadora certa, mano. Menos uma skin comum pra gente conseguir. Isso! Private Davis! Eu tirei outra comum. Agora faltam seis, mano. Oh! Oh! Eu falei que essa skin não existia do Stumblejack, mas pelo visto ela existe, porque eu acabei de tirar ela, mano. Eu não acredito, cara. Perfeito, mano. E agora? Só faltam cinco skins, velho. Essas cinco aqui. Oh, uma época nova. Stumble santa. Isso! Isso! Finalmente, mano, em Mate 007. Agora só faltam essas quatro skins, mano. Eu já sei o que eu vou fazer, mano. Eu vou comprar cem roletas, cara. Vindo aqui e cancelando ela. Vamos ver, mano. Não é possível. Não é possível! Que assim eu não vou conseguir todas as comuns, cara. Vamos ver, por favor, por favor, por favor. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui é muito mais difícil do que eu esperava, cara. Ainda faltam três, mano. Estambul Julia, Farmer Jeremia e o Image 613. Nessa brincadeira, mano. Com cem roletas, velho. Eu só consegui uma, cara. Uma. Que foi esse aqui, o Gold Jigger, velho. Consegui o resto das comuns. Tá muito mais difícil do que eu tava esperando, cara. Muito mais difícil. Vocês tão vendo essas 17 mil gemas? Acho que eu vou ter que gastar tudo, cara. Não tem jeito. Depois de muitos, mas muitos roletas. De 17 mil, eu fui pra 10 mil só, mano. Chegou a hora do momento, cara. Eu completei todas as esquias comuns? Me diz que sim, por favor, cara. Será, mano? Não é possível. Eu comprei muita roleta, cara. Vamos vir aqui nas que eu não tenho. Meu Deus do céu. Vocês tão vendo isso, cara? Vocês tão vendo isso? Eu não só completei todos os comuns, como eu tenho todas as incomuns também, mano. Tanto que assim é desbloqueado. Só tem aqui as raras, as épicas, as lendárias e as especiais, mano. Então tá aqui, mano. No dia 8, a gente tinha conseguido todas as comuns. Tá aqui, acho que faltava o Image, a Estambul Julia e o Jeremia. Também de tabela. Velho, eu completei todas as incomuns, mano. E é a partir de agora que o desafio começa, velho. Pra conseguir o restante de todas essas skins que faltam nos Tabogás. Eu nem sei como vamos fazer isso, mano. Mas ainda faltam 22 dias, né? Então vamos continuar com esse desafio. Bom, esse aqui era pra ser o dia 9, mas a gente não tá no dia 9, mano. A gente praticamente já tá no dia 30, cara. E eu vou explicar porque eu conculei todos esses dias pra vocês. Essa aqui é a minha conta. Como vocês podem ver, eu acabei fazendo bastante progresso, mano. Mas logo aqui embaixo, vocês vão notar que muita das skins eu ainda não consegui, velho. E o motivo é muito simples, cara. Nesse final do vídeo, eu acabei ficando muito dependente dessas roletas aqui, ó. Tempo limitado, roda fumegante. E saírem pra eu poder roletar. Porque a questão é muito simples, mano. Se eu viesse aqui e gerasse, por exemplo, uma roleta épica. Mesmo que seja, sei lá, 10 vezes? Sempre, sempre, 100% das vezes eu ia conseguir uma skin repetida. Porque como eu já contei pra vocês, mil vezes, né? Eu já peguei todas as skins dessa roleta. Então aqui duplicado, óbvio, já tenho. Isso vale pra todas as roletas básicas, cara. Chegou num ponto, mano, que até mesmo as roletas novas não estavam me oferecendo as skins que faltavam, mano. Como vocês podem ver, essa roleta aqui eu também já peguei tudo. Até mesmo se eu tirasse a especial ali, ó. Já vim o quê? Uma skin duplicada. Então o que eu basicamente fiz foi continuar jogando o máximo que eu podia. E faltaram aqui ainda algumas skins pra eu poder completar. Eu cheguei a completar todas as épicas que faltaram as lendárias e as especiais. E a maioria dessas lendárias especiais são de eventos, mano. E é por isso que nem nas roletas elas apareciam. Mas pra eu conseguir completar a minha coleção nesse vídeo, eu fiz um acordo, cara. Na verdade, um desafio. Eu fui desafiado pelo próprio Stumbleguys a eu completar um simples desafio, mano. Chegar na onda 50 do Block Dash. E eles me falaram que se eu conseguisse fazer isso, eles iriam me dar as skins restantes. Agora, bem, eu só tenho que conseguir esse desafio, né? Só que no caso eu tô jogando com o bot aqui. Esse bot aqui, ele vai morrer muito em breve, né? É, como você pode ver, já morreu já o Pangaré, né? Desse jeito não tem como eu ficar até 50 se eu não tenho um parceiro à altura. E é por isso que eu selecionei a pessoa da minha turma, que eu acho que é a melhor do Block Dash. Pra eu finalmente conseguir esse desafio impossível. Confio em você quem eu selecionei, rapaz. Eu confio em você pra gente conseguir chegar junto na onda 50. Por favor. 50? Tá, 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 tá. Mas a missão aceita. Vambora, vambora. Pois é, Zon. Esse é o único jeito de eu conseguir todas as skins de Stumbleguys, cara. Não tem jeito. Eu preciso completar a minha coleção, desculpa. Não, relaxa. A gente vai conseguir. Fica tranquilo. Eu que veremo, Zon. A primeira parte das ondas foi bem tranquilo pra gente, mano. A gente já se encontra na onda 10, Zon. Já é a partir daqui que a situação já começa a piorar e começam a vir os espetos, cara. Aqui já foi 20% da missão, relaxa. A 20% é mais fácil, né? Você só esqueceu de dizer isso. É, é verdade. A gente tem que fazer isso aqui com calma, Zon. Não pode ter pressa, rapaz. Senão a gente corre muito e a gente fica aí, entendeu? Pô, a gente tá bem, cara. 17 já, hein? Chegando na 20, chegando na 20. E ficar vindo nessa aqui é muito fácil, Zon. Só antes da rasteira a gente passa. Se ficar assim pra sempre eu tô feliz. Não, eu também fico feliz. Não é no seu, beleza, tranquilo. Tranquilo, muito fácil. Zon, a gente já foi metade, cara. Aí, labirinto, vambora. Vou passar a rasteira aqui. Só fazer a burla. Beleza, fiz. Zon, vem comigo, vem comigo. Consegui, consegui, consegui. Passou, 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 boa. Eu não acredito que a gente conseguiu passar no primeiro labirinto. Calma, o segundo, o segundo começou... Ai, perdeu. Você vai ser atoso. Foi mal, foi mal, você recupera. Recupera isso. Nossa senhora, isso foi muito pouco, cara. Mas eu não ia usar a rasteira naquela parte, não, porque tá muito perigoso. Já estamos na 30, cara. Esse aqui já é meu recorde, já é meu recorde isso aqui. É o nosso, a gente fez o recorde junto. Sobrevive aqui. Faz um, isso. Calma, já vem pra direita, já vem pra cá, já vem pra cá. Boa, 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 boa. Tá 36, boa. Calma, cá, aqui, 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 aqui. Aqui, aqui tá de boa, boa. Cuidado aí com o laser, hein, você chegou muito perto, cara. Já estamos na 37, calma. Vou começar a ficar nervoso, cara. Eu acho que eu vou conseguir. Tá, ok, ok. Ah, não, droga. Ai, droga, 40, velho. Não, na 40, eu não acredito. Nós voltamos na onda 40, hein, Zon. Não é agora, hein, cara. A onda 38, hein. Vambora, vambora. É só focar, é só focar. Calma aqui, beleza, aqui no canto tem. Boa, Zon, boa, não. Fica atento que vai vir, hein. Ai, não, esse aqui é um dos mais difíceis. Tem muita chance de dar erro, Zon. A gente vai conseguir. Conseguiu, 40. Voltou, voltou pro 40. Bateu. Voei, beleza, boa. Tá, consegui, consegui. Não, 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 cara. Não. Voltamos aqui pela terceira vez, hein, Zon. E agora, hein, rapaz? E agora? Foca em foco total, foco total, 41, beleza. Cuidado com o dos espetos, hein, Zon. Não precisa ser espetado aí, você jogado pra longe, hein, rapaz. Não, relaxa. Não, você acha mesmo que eu já fui espetado nesse jogo aqui? Acho, acho que foi, acho que foi. Não, não foi, não. Eu acho que você foi, 45. Eu nunca fui. Com atenção, atenção, boa, 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 boa. Eu não acredito, são faltam quatro. Ai, cara, tá, vou fazer uma cera. Ah, pedrão! Calma, calma, recupera! Corre, 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 corre! Recupera, recupera! Consegui! Vai, quebra, eu passei, quebra aqui! Não, 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 não. Pelo menos eu passei, 48. Vai, 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 vai. Não! Ah, não. 49. É o suficiente, Zon. Será que eles deixam, cara? Bom, eu vou checar, mano, mas eu imagino que não, velho. Deixa eu ver como eu tinha, como eu tinha errado, já tinha tudo. Eu consegui! Olha isso, cara. Eu consegui absolutamente todas as skins dos Tambo Guys, mano. Dei do Homem Fumaça, todos aqui de ouro, velho. As skins novas, que como, por exemplo, do Pixel Orbit, cara. Todas as lendárias, como vocês podem ver Não falta nenhuma, finalmente, cara Esse vídeo demorou muito tempo pra fazer Espero que vocês tenham gostado, então é isso, gente Tchau